Eu vou pedir aos meus colegas e amigos em tom jovem. Qual é o tom? Sei lá. Cor de rosa pálido. É uma coisa qualquer. Tom jovem. Tom que vocês quiserem. Posso levantar aqui? Podes, pode. Podes-te levantar, Fernando. É bêbata. Quando eu era chavalinho Eu já gostava de vinho Talvez até capricho Estou certo e pensando bem No ventre da minha mãe Também já matava o bicho Às vezes uma pessoa A saudade não perdoa Já não tem fé nem tem nada Bebo dois baldes de três Mais uma outra outra vez Que até já canta tourada Sou vinheteiro Mas também bom companheiro Nos copos sou o primeiro Que o vinho é sangue do povo Barricando Barricando O Pielas vai andando Uns poucares vou emburcando Seja do velho Ou do novo Está quase agora Todos moram Numa rua A que chamam sempre sua Diz-se não tenho uma água A minha casa é um tacho Eu vivo dentro de um casco Só para não gastar água Certa noite De luar Vinha a camalear Já com um grande pifão Eu vi ou então sonhei Nos braços do Cristo Rei Pendurado um garrafão Sou vinheteiro Mas também bom companheiro Nos copos Sou o primeiro Quero ver se o povo Barricando O Pielas vai Isto é para acabar Vai andando Uns poucares vou emburcando Seja do velho Ou do novo Ou do preto Já está Já está Desculpa lá em casa Mas eu não estou Desculpa Esquei